Tenta muito e fala pouco, desvia-te daquele que ataca Larga a vingança e o troco, procura uma vida pacata Vende velho, paga novo, mas paga a dívida na data Tira a ganância do bolso, mete a arrogância na saca Desde cedo estava enviozado, eu era um peixe no camaroeiro Não pedi nada, boy ouvia nada, quem me iluminava era um faroleiro Mandar cumprimentos a quem o faz, e a todo brada que foi pioneiro Avisa o burro do teu capataz, ele é uma peça no meu bengaleiro Fala o que quiseres, para nós não há paz Chegas a encontrar a maconha na dispensa, a chavala pensa Que namoram farai, namoram farai A pergunta frequente é quando é que ele sai Alguns dos mais velhos que estavam em cana mentiam Diziam que estavam no havai E quantos pagavam para ver a casota a cair então Diz lá quanto é que estavas pela cabeça do bicho papão Eu nunca quis ser reconhecido após a batalha Mas se é para subir que é para me aplaudires e agarrar a medalha Boy ou que era de latão? Pera, pera, para, para a carripana Tenho de vida que isto aqui é dom Eu fiz a tiga porque tinha gana Ninguém me disse que isto é que era bom Quando me imaginavas perdido em percalço eu estava perdido nas ilhas Se ele fosse a tua casa eu entrava descalço para não sejar as chapatilhas Ah, só boatos É só mania E pela razão de eu acordar à noite é que eu não te digo bom dia E mesmo à distância com uma hora de ponta nunca me faltou pontaria Eu tenho andado para te perguntar qual é a tua ganadaria Ah, toma nota Quantos pagavam para ver a casota a cair então E quantos tu chamas de brada mas cá ao fiocabe não são Eu já tirei muita gamba para o camposino Mas quem se aproveita começa a ficar com boca de sino E só vê passar o borrão E desta já no mental eu trago-te a mala e os reféns Mamé não só quero que te vas nunca me entreçou para o que vens Da próxima vez eu não falo eu não digo nada só dos cães Para que é que tu queres óculos curos com essa sobrança ali é que tens Desde cedo estava enviozado eu era um peixe no camaroeiro Não pedi nada boy eu vim a nado quem me iluminava era o farleiro E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti